E no Senado continuam essa semana os depoimentos na CPI Covid e a repórter Soane Guerreiro tem acompanhado os trabalhos e conta pra gente, Soane, qual a previsão a partir de amanhã, né? Boa noite. Oi Vitória, boa noite a você, a quem nos assiste. A semana com certeza promete debates acalorados na CPI da Covid aqui no Senado Federal, porque nos próximos dias serão ouvidos ex-membros importantes do governo Bolsonaro. Amanhã será a vez do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falar. Ele deve responder a questões relacionadas às negociações com outros países que fornecem vacinas, em especial a China. E na quarta-feira será a vez do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele que conseguiu o direito de ficar calado na sessão para não se incriminar, mas apesar desse habeas corpus que foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal, ele será obrigado a comparecer ao Senado Federal e terá que falar a verdade, responder perguntas sobre fatos, situações e pessoas que possam ter influenciado aí nas políticas públicas de enfrentamento à Covid-19. Ele ficou por 10 meses à frente do cargo e, por último, na quinta-feira, será ouvida a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que é uma médica e até conhecida aí na imprensa como capitã cloroquina, por ter defendido o uso desse medicamento, ainda sem comprovação científica na época, de que fazia efeito ou não contra a Covid. É isso, Vitória, com você. Obrigada, Suane. Vai ser uma semana agitada por aí, né? Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.